Olá pessoal do Brasil, algumas pessoas aí no YouTube me fizeram algumas perguntas, me pediram alguns conselhos de como tentar a sorte aqui na Itália, de como emigrar para aqui. Gente, eu não vou dizer mentiras, eu não vou vender fantasias, eu vou ser sincero e muito honesto com vocês, não é porque eu não quero que vocês tentem a sorte também, que vocês não façam o pé de meia de vocês. Olha gente, se eu fosse vocês, eu não viria para a Itália, não mesmo, porque como vocês sabem, a Itália está passando por uma enorme crise, uma enorme crise mesmo, é assustadora a crise que estamos passando aqui. Muitas pessoas estão vendendo suas casas, muitas indústrias estão fechando, o desemprego está cada vez mais aumentando, estamos agora a 12% de desemprego. Olha, não vale mais a pena tentar a sorte aqui na Itália, a Itália não está mais para peixe, se eu fosse vocês, eu não sei, eu andaria para, aqui na Europa, eu andaria para a Alemanha e outros países mais ao norte da Europa, porque a Itália, a Itália, a Grécia, a Espanha também e o Portugal, olha gente, não vale a pena, mas não, não vale a pena. Vocês podem até vir, mas se vocês tiverem um pouco de sorte, bom para vocês, mas se não dá certo aqui, olha gente, vocês vão sofrer muito. Eu já vi, durante todo esse período aqui, que eu estou na Itália, tem mais ou menos 14 anos, eu já vi muitos brasileiros quebrarem a cara, até mesmo no momento que não estava a crise aqui, vieram somente com a roupa no corpo, não tiveram sorte e tiveram que voltar para o Brasil. Em alguns casos, tiveram que pedir até dinheiro para amigos aqui, até para familiares no Brasil. Nesse momento então de crise, penso que seja pior ainda para, se alguém decide de vir aqui e se encontre em dificuldades. Então, gente, o conselho, como eu disse, o conselho que eu dou para vocês é de não vir para a Itália. Nesse momento não, porque no meu caso é diferente, porque eu estou aqui ainda, porque o meu caso é diferente, porque eu tenho um bom trabalho, eu pego um bom salário, o meu trabalho é fixo, tem tudo isso, né gente? Então, meu caso é diferente, mas para quem quer tentar a vida aqui, iniciar do zero, sem ter um amigo, sem ter um parente, sem ter uma casa, não conseguir arrumar trabalho, fica muito difícil. trabalho, se você tiver sorte, você encontra em uma semana, em um mês, mas, é, se você tiver sorte, porque estou vendo muita gente desempregada aqui, que levam meses, às vezes até, estão levando até anos, ou tem gente aqui desempregada, dá um ano, dois anos. Parabéns, olha gente, é, é, é loucura, é loucura vocês, nesse momento, vocês virem para a Itália. Sei que o Brasil, as coisas no Brasil estão muito difíceis, mas, as coisas aqui na Itália também não estão fáceis, não. Não, não estão fáceis mesmo.